Vamos acompanhar nesse vídeo o que o técnico vencedor do clássico falou, o Mariano Sosso, e o técnico perdedor do clássico, Itamar Schulli, falou do Sport 2 Santa Cruz 1. Vamos atualizar a classificação, vamos mostrar os jogos que acontecem hoje e amanhã e vamos, obviamente, divulgar os ganhadores da promoção aqui do canal W.A. Repórter 100, em parceria com a Raik Auto Peças e Ralf Baterias. É domingo, senta, prepara o churrasco, que eu volto já. Olá, meus amigos, ligados aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, chegamos ao domingo, minha gente. Ontem teve o clássico das multidões e o Sport derrotou o Santa Cruz por 2 a 1. Hoje tem futebol no Campeonato Pernambucano, amanhã também tem futebol no Campeonato Pernambucano, torcedor do Sport vai passar um domingo feliz, torcedor do Santa Cruz vai passar um domingo meio que angustiado e o torcedor do Timbu está na concentração para o jogo do Náutico hoje à noite. Olha, seja muito bem-vindo ao nosso canal W.A. Repórter 100. Aqui falamos do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e muita opinião sem ficar em cima do muro. É, meus amigos, aqui na tela tem um QR Code, que é um Pix colaborativo, que se você gosta do nosso conteúdo, assiste todos os dias, tem a oportunidade de ajudar o canal, ajudar o repórter e principalmente incentivar o nosso trabalho. Aqui na tela tem o, quem não tem intimidade com o QR Code, tem o endereço do Pix aqui na tela. W.A.R.A.U.J. arroba hotmail.com Fica aqui ó, na descrição de todos os nossos vídeos. Vamos atualizar a classificação do Campeonato Pernambucano. Na tela, Retro 6 pontos, Central 6 pontos, Náutico 6 pontos, Santa Cruz 6 pontos em 3 jogos, Esporte 6 pontos em 3 jogos, Petrolina 1 e Maguari 1, Flamengo de Arco Verde 0, Afogado 0 e Porto 0. Ah rapaz, e os jogos da segunda rodada, ou melhor, da terceira rodada. Teremos Flamengo de Arco Verde Central hoje, às 3 da tarde. Eita gota serena. Náutico e Maguari, às 5 da tarde. E teremos Retro e Petrolina, às 19 horas. Amanhã, Afogados e Porto se enfrentam, às 20 horas, em mais uma rodada do Campeonato Pernambucano Galetão, rapaz. Rapaz, chegou uma notícia aqui agora para a torcida do esporte. Deixa eu colocar aí na tela. O Léo Fontenelle, ele informou o seguinte. Informação de bastidores sobre o esporte. Deixa eu ler aqui tranquilo para vocês. Fontes do mercado apontam que existe um grupo empresarial atuando diretamente nas recentes contratações do clube. Esse grupo estaria envolvido num projeto de SAF do clube. Não se sabe detalhes sobre como essas aquisições estão ocorrendo. Mas o fato é que esse é o movimento de momento na Ilha do Retiro. Ou seja, o que se especulava ser apenas a utilização da verba adiantada do contrato da Liga Forte do Futebol pode ser o embrião da futura SAF do rubro negro. Felipe Holanda publicou também. A chegada de Barleta ao esporte não só procede como o interesse em defender o Leão. Partiu do próprio atleta. Negócio praticamente fechado. Aí uma boa contratação para o esporte clube do Recife. Vamos assistir a entrevista do técnico Sosso falando da vitória rubro-negra ontem. Boa tarde. Eu valorizo profundamente a vitória de hoje. Principalmente cimentada na voluntad e esforço dos jogadores. Depois de uma derrota significativa, considero que a equipe cimentou o triunfo de hoje na personalidade e principalmente na convicção sobre o jogo. Nós temos um espírito muito crítico em quanto ao desenvolvimento de comportamentos. Mas hoje era indispensável poder alcançar a vitória. Principalmente pelos jogadores. Agradeço o trabalho das áreas incansáveis. É um trabalho a diário e muito importante que faça todas as áreas que compõem o esporte. E principalmente também a companhia de nossa torcida. O torcedor assiste ao estádio com a necessidade e com a ilusão de que a sua equipe possa otorgar-lhe uma alegria. E em um jogo tão significativo como o adversário de hoje, era para nós comprometermos com essa alegria interna e externa também. Eu considero que a equipe está em uma progressão. que continua construindo comportamentos, mas que não são regulares, compreende? A equipe ainda não alcança a autoridade que nós acreditamos, que nós perseguimos. É uma identidade em construção. Agora, é um tempo de jogos contínuos. que nós exigem que seja mais nítida, compreende? E poder traduzir as tarefas em campos semanais aos comportamentos que a equipe possa mostrar, compreende? Agora, eu contextualizo a vitória de hoje. Mas por quê? Eu contextualizo porque a equipe venha de uma derrota... As derrotas agrietam, compreende? As derrotas podem fissurar. E é uma derrota tão humilhante para nós. O que mostrou e o que devo valorar e poder abraçar é a rebeldia. Compreende o termo? A rebeldia frente a uma situação complexa. Então, eu não tinha a expectativa de que a equipe jogasse muito bem, de forma sostenida. Mas que jogasse com um espírito ganador. Pronto, gente. Aí, o Mariano Sosso já estava em Sosso, mas o time não está jogando nada, minha gente. Meu Deus do céu. Está faltando meio campo no esporte. Bom, quer saber o que eu achei do clássico? No vídeo anterior, você dá um pulinho lá. Beleza? Bom, agora vamos ouvir, já que não houve imagens da coletiva do técnico Itamar Chuli. A gente coloca aqui o áudio da entrevista do técnico do Santa Cruz. Boa noite a todos. Eu creio que, na minha visão, o Santa Cruz fez um jogo muito consistente, muito equilibrado. Nós tivemos um jogo, uma boa parte, sob o nosso controle. Criamos, no primeiro tempo, mais situações do que o próprio adversário, situações que a gente tinha que ter um pouco mais de... Talvez um pouco mais de tranquilidade para definir, para fazer o gol, saímos atrás. Isso, quando você tem uma equipe nova, a gente foi a primeira vez que a gente saia atrás de um novo resultado e a gente teve maturidade, equilíbrio e soube passar por isso e buscar novamente o placar e até ter oportunidade de virar o placar também. Então, a gente construiu ao longo dos 90 minutos, foi um jogo muito importante para o Santa Cruz, naquilo que ele está, nessa caminhada que nós estamos. A vitória não veio por detalhes que internamente a gente conversa, mas que a gente orienta sempre, né? E que eu gosto de estar comentando, ó, erramos aqui, erramos ali, foram erros que vocês todos viram, como eles não foram erros coletivos, né? Então, isso a gente tem que conversar, orientar e continuarmos fazendo o que a gente tem feito. Trabalharmos bastante e evoluímos. Eu acho que, novamente, hoje foi uma equipe que evoluiu e jogamos contra uma grande equipe também, do outro lado. Mas o Santa Cruz se postou com caráter, com dignidade, soube competir, teve organização e eu acho que esse é o caminho correto que o Santa Cruz está. Pronto, minha gente, aí o áudio da entrevista, parte da entrevista coletiva do técnico do Santa Cruz, Futebol Clube Itamar Chuli. Eu digo o seguinte sobre o Santa Cruz, foi um time que, no clássico, me surpreendeu. É um time que tem trem de jogo para atacar adversário, até às vezes superior, como era o caso do esporte, tecnicamente falando. Não é isso? Bom, tem mais notícia aqui ou a gente já pode divulgar aqui os vencedores, rapaz, do sorteio. Quem é que vai ficar bonitinho aí? Quem é? Quem será? Bom, a gente disse o seguinte para o amigo aqui que acompanha o nosso canal. Nome completo, placar do jogo e o autor do gol. Se mais de uma pessoa repetir o placar que deu no jogo, quem botou 2x1, 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 a gente já fez o sorteio aqui. E quem acertou o nome de Fábio Mateus? Meus amigos do Brasil. Rapaz, não é que mais de uma pessoa colocou Fábio Mateus? Só pode ser da família dele. Não é possível que o cara, num clássico, bote um volante que nem escalado estava. É muita sorte, viu? É muita sorte. Então, vamos lá? Sim, outra coisa, minha gente. O que teve de gente que colocou lá? 2x1, 3x1. O gol vai ser de mãe. Vai ser de pai. E esquece de botar o seu nome. É brincadeira, viu, meu amigo? Eita, meu amigo. Só se eu pintar a tela agora pra mandar alguém botar o nome. O cara botou o placar e não bota o nome dele. Ô, meu Jesus Cristo do céu. É difícil a música de chicleta com banana. Vamos pro primeiro vencedor. O vencedor do placar. Do placar. Então, ganhando 200 reais da Raika. Atenção, você que vai aparecer agora. Você vai entrar em contato com a Raika pelo Instagram. É bom você estar seguindo porque senão não vai receber não, viu? Na tela. Olha aí. O Tamerson Ricardo Chaves do Monte. Botou o placar de 2x1 pro esporte. Errou no gol, né? Botou Arthur Caíca, agora a vitória. Mas foi sorteado como o placar. Muita gente botou 2x1, viu, gente? Muita gente botou 2x1. E você, Tamerson Ricardo Chaves do Monte, vai ficar bonitinho nesse domingo com 200 pastilhas num pezinho do Sipa. Parabéns aí por participar do nosso canal WA Repórter 100. Prêmio da Raika, autopeças. Vamos agora pra saber quem vai ficar com o senzinho, rapaz, que acertou Fábio Matheus. Só pode ser da família. O cara num clássico tá Fábio Matheus, meu amigo. É brinco. Queria ganhar sozinho. Vamos lá, na tela, José Valdevino da Silva. Colocou o placar do jogo Esporte 2x0. Errou, mas foi sorteado no gol da vitória. Será de Fábio Matheus. Eita, José Valdevino. Meus parabéns. Você já é diferente. Você entra em contato no Instagram da Ralf Baterias. Fala lá com meu amigo Márcio. É bom você estar inscrito no canal. E combina aí o recebimento desse Pix de R$100. Muito obrigado a todo mundo que participou. Nem todo mundo pode ganhar, né? Mas é importante você participar. É importante você fazer isso aqui também, ó. Deixar o like. Não se esquecer de se inscrever no canal. E aperte o sininho pra receber as notificações. Um bom domingo a todos. Ainda hoje tem vídeo, tá bom, gente? Sucesso e saúde acima de tudo.